E aí pessoal, beleza? Essa é uma Laser Pro M404DW, tirando o status dela, relatório. Serve para 402 também, tá? Vamos lá. Em estado de pronto, você vai clicar no botãozinho central aqui, OK. Nesta tela, menu principal, OK novamente. Aqui vai para a seta para a esquerda, duas vezes, dois cliques, relatórios, OK. Nesta tela aqui, vamos achar relatório de uso, tá? Essa parte de configuração, a gente vai tirar depois. Vamos lá, relatório de uso. O meu chão vai para a direita, achamos. Vamos lá, clicar OK. Aguarde a impressão. Isso aqui é o que precisa para a locação, tá? Para a quantia de página. Tirou essa, já serve. Não precisa de mais nada. Essa aqui, tem o número de série, a quantia de páginas impressas. Como é uma impressora nova, vai estar zerado o contador, tá? Total de páginas impressas, zero. Agora, vamos tirar um relatório que tenha todas as informações que tem nessa página, mais o IP da impressora. Às vezes, você precisando de um suporte técnico, você vai passar esse IP, tá? Vamos lá. Na tela dela, continua na mesma tela. Vai para a esquerda aqui, vamos voltar aqui. E vamos achar relatório de status da impressora. Esse aqui, OK. Aguarde a impressão. Neste, vai sair já, como imprimimos essa primeira, vai sair uma página impressa, o número de série de equipamento e o IP da impressora. Precisando do suporte, você tira essa aqui, tá OK? Status, aqui vai ter o número de série de equipamento, informações de uso e, do lado direito, configuração de conexão, está o IP dela. Beleza? É isso aí, espero ter ajudado, hein? Até mais! Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti